Rádio Terra de Montes Claros AM, ZYM 360, 760 KHz, Música, Informação, Esporte, Diversão. Eita meu Deus do céu, ô minha gente, uma boa tarde a esse povo querido de Montes Claros, de toda a nossa região, esse povo bacana, de radinho ligado aí com a gente, né? É gente, eu vou mandar um abraço aqui para o Gilberto, Gilberto é lá do Santo Inácio, Alô Gilberto, um abraço para você, família e toda essa galera bacana aí de Santo Inácio, manda um abraço para todos vocês, ele quer ouvir uma folia de reis, nós vamos dar um jeitinho aqui, e eu vou mandar para ele, hino de reis, de Paulo e Paulinho e o grupo deles, que é muito bacana, viu? E ele está dedicando para seu Deraldo lá de Poço Novo e para toda galera bacana de Poço Novo, não é isso Gilberto? Pois é. E aproveitando aqui, eu quero mandar um abraço para o meu grande amigo Aleixo, Aleixo e sua esposa Maria e toda a família e também a cunhada dele, a Ana, que trabalha lá no Hospital das Clínicas, né Ana? Um abraço para vocês e que Deus abençoe a todos, que tenham um feliz Natal, gente, todo esse povo querido e um feliz ano novo. Vamos trazer então primeiro aqui, hino de reis com de Paulo e Paulinho. Segundo nós vamos trazer aqui, é, Saracurinha Três Fortes com Valdo e Vael, não é isso? Então vamos ouvir? Música A estrela do Oriente, por sempre, por Deus, pra avisar e pensar. Que o menino deu nação A estrela do oriente Fui ao sempre do judeu Pra avisar os três santos Que o menino Deus nasceu a ganhar Os três leis quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Ao menino Deus nasceu a ganhar Os três leis quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pra um menino Deus salvar Nesse estante, bruxinhos Deu a estrela da minha E do amor de presente Quando o menino Nesse estante, bruxinhos Faço a estrela da guia E visitou todos os presentes Quando o menino dormia O que os corokedam nos De isso? O que os cargos estão a derrubar Onde mora, Deus menino, minha hóstia consagrada Deus está na minha casa santa, onde eu sinto a morada Onde mora, Deus menino, minha hóstia consagrada O melhor do sertanejo está aqui, Terra Sertaneja Todo sábado de 10 às 11h30 da manhã, programa Fred Silva Jornalismo, entrevistas e a participação do ouvinte pelos telefones 2101-5666 e 9981-9055 Programa Fred Silva Oferecimento, Colégio Batista de Montes Claros Sempre Juntos Programa Fred Silva Na Rádio Terra A Prefeitura de Montes Claros informa É hora de trocar o Fique em Casa Pelo Saia de Casa com Vacina no Braço Mas tem que completar a imunização Em bares, clubes, reuniões e eventos Esteja sempre com o comprovante de que você está totalmente imunizado Saia de casa vacinado É para o seu bem e o de todo mundo Prefeitura de Montes Claros Novas ofertas de final de ano Farmácia Real Tintura alta moda Oito e quarenta e nove Consulte cores Shampoo seda Seis e noventa e nove Balança digital Ames De setenta e sete e oitenta Por sessenta e quatro e noventa Creme tratamento Pantene Bambu Seiscentos gramas Vinte e cinco e noventa e nove Farmácia Real Farmácia Real Três, dois, dois, um, quatro mil Todos os domingos A partir das sete e meia da manhã A Rádio Terra AM Transmite Sou aquele que traz alegria de Deus A Santa Missa Direto da matriz de São João Batista No Alto São João Santa Missa Pela Rádio Terra Apoio Contabilidade Nordeste Serviços Contábeis em geral Rua Mestre Jajão Duzentos e cinquenta Bairro São José Telefone Três, dois, 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 quinze, noventa Armarinho da esquina Avenida Coronel Coelho Em frente a drogaria esplanada Rádio Terra Todo sábado das dezesseis às dezoito horas Especial Amado Batista Especial Amado Batista pela Rádio Terra Apresentação Fernando Pimentel Às vezes a minha cabeça O melhor do sertanejo está aqui Terra Sertaneja Rádio Terra Apecial Amado Batista pela Rádio Terra Apecial Amado Batista pela Rádio Terra